Manuel da Silva Costa, de 60 anos, conhecido como Marajó, foi degolado enquanto dormia. O acusado, ainda não identificado, arrombou a lateral da casa de madeira, onde a vítima morava sozinho há 20 anos. Nenhum vizinho quis gravar a entrevista. Um perito e um funcionário do Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, estiveram no local para realizar o levantamento da cena do crime e a remoção do corpo.